O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira que o governo será inflexível com a proibição de vestir rabaias e camis nas escolas. O executivo considera que os trajes muçulmanos violam a laicidade. E nas escolas ou faculdades mais sensíveis, funcionários específicos serão alocados ao lado de diretores de escolas e professores para apoiá-los e também para se engajar em um diálogo necessário com as famílias e os alunos. Mas não vamos deixar nada passar por nós. No início do ano letivo, vou ser franco com vocês. Sabemos que haverá casos, porque sabemos que haverá. Alguns por negligência, talvez, mas muitos para tentar desafiar o sistema republicano. Temos que ser intransigentes. O ministro da Educação francês, Gabriel Atal, anunciou no domingo que o governo proibirá as túnicas utilizadas habitualmente em países do Magrebe e árabes nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Em uma nota enviada a diretores de escolas, o ministro justificou a medida ao afirmar que os trajes mostram ostensivamente uma filiação religiosa no ambiente escolar, o que não é possível tolerar. A baia cobre o corpo totalmente, com exceção do rosto, mãos e pés. O uso deste traje por adolescentes gerou polêmica na França, sobretudo devido às críticas por parte da direita e extrema-direita. Atal indicou na quinta-feira que a nova norma inclui também a proibição ao uso do camis, versão masculina do traje. Em 2004, a França proibiu que alunos levassem às escolas e institutos qualquer símbolo religioso ostensivo, como o véu islâmico e que paz.